Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez hoje aqui para o nosso encontro mensal da MCM Dominical. E hoje nós vamos estar meditando no tema, Deixe Deus Ocupar Seus Pensamentos. E eu gostaria de deixar o texto aqui de Efésios 3, do versículo 20 e versículo 21, que diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, que nós possamos estar deixando Deus ocupar os nossos pensamentos. Nesses dias de tribulação que nós temos vivido, de pandemia, deixe Deus ocupar todos os seus pensamentos. E que assim nós possamos seguir firmes no intuito de estarmos servindo a ele, adorando, porque a ele é toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos neste momento meditando na tua palavra. Eu te peço, ó Senhor, que tu possa estar com a tua mão estendida sobre a vida de cada uma das famílias que estão vendo este vídeo neste momento, Pai. Que a tua boa mão repose sobre cada lar, sobre cada família, Pai. E que as tuas misericórdias, ó Deus, se renovem sobre as nossas vidas. E que a cada dia, ó Senhor, tu possa estar ocupando mais e mais os nossos pensamentos. E que possamos ter atitudes e ações, ó Pai, que mostrem que somos servos e servas tuas, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada participação aqui. Abençoa, Ananda, Deus, na reflexão da tua mensagem. Que a tua mensagem toque nos corações de cada uma das pessoas, ó Pai, que estiverem vendo este vídeo. E que tudo que aqui for feito, ó Pai, seja para a honra, para a glória e o louvor do teu nome. É a oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família, a sua casa, o seu lar. Sigam agora na programação, tá bom? Que Deus esteja abençoando a sua família, a sua família, a sua família, a sua família. Que Deus esteja abençoando a sua família, 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 a sua família. Que Deus esteja abençoando a sua família, 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 a O meu coração é o teu altar Flui, Espírito de Deus Flui aqui neste lugar Flui sobre mim, ministro teu propósito O meu coração é o teu altar Flui, Espírito de Deus Flui aqui neste lugar Flui sobre mim, ministro teu propósito O meu coração é o teu altar Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus O meu coração é o teu altar Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus O meu coração é o teu altar Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus O meu coração é o teu altar Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus O meu coração é o teu altar O meu coração é o teu altar O meu coração é o teu altar Amém Graça e paz Aos amados e amadas irmãs Da Igreja Batista do Mel E a todos que vão assistir Essa reflexão Que veio do coração de Deus Para o nosso coração E o tema da mensagem é Deixe que Deus ocupe os seus pensamentos E eu gostaria de começar com um versículo Que se encontra em Salmos Se encontra no Salmo 139 Do 1 ao 2 E a gente vai dando uma caminhada Uma viajada pela Palavra do Senhor Amém? A Palavra do Senhor diz assim Salmos 139, versículo 1 e 2 Senhor, tu me sonas e me conheces Sabe quando me assento e quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos E seguindo no Salmo 139 No versículo 16 Perdão No versículo 17 e 18 Olha o que diz a Palavra do Senhor Que preciosos para mim, ó Deus São os teus pensamentos E como é grande a soma deles Se os contassem Excede os grãos de areia Contaria, contaria Assim jamais chegar ao fim E interessantíssimo Que na primeira parte O salmista E quem escreveu Esse Esse salmo Foi Davi Que nós conhecemos A história de Davi Que Davi foi Um pastor de ovelha E em sequência Ele se tornou rei Claro, a gente diz em sequência Mas nós sabemos Que levou um tempo Levou alguns anos Até ele ser realmente Vim ocupar o cargo de rei Mas era uma pessoa Que nós sabemos O histórico dele De que ele andava com Deus Ele colocava tudo diante de Deus Angústias, aflições E quando Davi Ele escreve esse salmo Ele vai relatar A onisciência A onipotência A onipresença de Deus Se nós lermos todo o salmo Que agora não é o tema Mas ele vai dizer primeiramente Que Deus Ele conhece os nossos pensamentos Ele vai dizer Ó Senhor O Senhor o conhece Quando eu me assento Quando eu me levanto O Senhor penetra de longe Os meus pensamentos Antes mesmo da palavra Chegar à ponta da minha língua Chegar na minha boca O Senhor já sabe O Senhor já conhece E aí ele vai dizer Que os pensamentos do Senhor São tão preciosos Tão maravilhosos Tão grandes Que ainda que contasse Não conseguiria Não conseguiria Ter o total daquela soma Então o que tem ocupado Aqui o salmista Aqui Davi vai dizer Sobre o pensamento de Deus Mas o que tem ocupado Os nossos pensamentos A palavra do Senhor Nos diz bastante A respeito De estarmos Do que nós estamos pensando O que nós temos O que tem ocupado A nossa mente Nós temos ocupado A nossa mente Com as coisas do reino Do céu Ou com as coisas Carnais As coisas deste mundo Nós estamos realmente Com pensamentos Totalmente influenciados Devido a este mundo Caótico Este mundo Que a palavra do Senhor Diz que já é o maligno E o apóstolo João Vai dizer Que se nós formos Amigos do mundo Nós nos constituímos Inimigos de Deus Então existe Uma luta interior Porque muitas vezes A gente tem pensamentos Que são pensamentos Que podem ser nossos Mesmo que podem ser Sobra do inferno Não são nossos pensamentos Mas quantas vezes Os nossos próprios pensamentos A respeito Ao nosso próximo Ao nosso irmão Pensamos mal Às vezes não falamos Mas pensamos E Deus Ele sonda Ele conhece Esses pensamentos Quantas vezes Nós pensamos mal Do nosso próximo Quantas vezes Nós pensamos mal Acerca de nós mesmos Que nós somos abandonados Que nós somos coitados Que nós somos vítimas E quantas vezes Pensamos mal Do nosso próprio Deus Do nosso próprio Pai Que nos criou Que nos sonda Nos conhece Como assim Mananda Que a gente Tem esses pensamentos Como assim Nós pensamos mal De Deus Sim Porque muitas vezes Nós duvidamos Da bondade de Deus Muitas vezes Nós duvidamos Do amor de Deus Muitas vezes Nós duvidamos Do poder de Deus E por que Nós temos Esse tipo de pensamento Por que deixamos Que a ansiedade Entre no nosso coração E venha nos dominar Porque muitas vezes Nós não estamos Colocando nossos olhos No foco No alvo Que é o Senhor Jesus A palavra do Senhor Vai dizer em Salmo 121 Elevo meus olhos Para o monte De onde vier meu socorro Meu socorro vem do Senhor Que fez os céus E a terra E muitas vezes A gente não está olhando Para o alto Muitas vezes A gente está olhando Para um lado Para o outro Muitas vezes A gente está já Sem foco Perdido Já com a vista Embaçada Com tantas escamas A gente não consegue Visualizar O que Deus Já está fazendo Na nossa vida Muitas vezes Nós estamos cegos Cegos espiritualmente E aí perdemos O foco E aí começamos A pensar Um monte de coisa Que Deus não quer Nem que nós pensamos Quantas vezes Nós duvidamos Do amor de Deus Quantas vezes Nós duvidamos E nossa mente Às vezes Realmente não é falando Mas é Está no interior Está lá dentro Nós duvidamos Da bondade de Deus E o salmista Vai dizer Louve ao Senhor Porque Deus é bom A sua bondade Dura para sempre Deus é bom Em todo o tempo Ele é todo poderoso Ele é amoroso Ele é um Deus Tão maravilhoso Que ele vai dizer Acerca do seu amor Em João Que Deus amou O mundo De tal maneira Que deu o seu Filho Unigênio Para todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna O que tem ocupado Amados Amadas O que tem ocupado Os seus pensamentos O que está no centro Do teu coração Porque o coração Nós sabemos Que é o centro Da vontade Dos desejos Justamente De onde tudo nasce É pensamentos É atitudes Comportamentos Ações Vontade Aquilo vai nascendo Do nosso pensamento O que tem ocupado O nosso pensamento Será que são redes sociais Será que é a moda Será que é a vida do outro Será que nós estamos Realmente ocupando Com as coisas celestiais Será que a gente está Tão aqui Enraizado Nessa 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 terra Nessa vida Aqui temporal Nas coisas temporais Nas coisas passageiras Que nós estamos Perdendo o foco Porque Jesus Ele vai dizer Acerca da ansiedade Né Que é pra gente Ter o reino de Deus Em primeiro lugar Buscar o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Então ele vai dizer Olha Coloca os seus olhos No que é tão alto Vocês não são daqui A pátria de vocês Não são aqui A nossa pátria No céu A nossa pátria Não é aqui Porque nós estamos Pensando tantas coisas E às vezes a gente Está com um pensamento Tão acelerado Que até na hora de dormir A gente não consegue Pegar no sono Vem a insônia Por quê? Porque a gente está Se enchendo de coisas A gente está ocupando Nossos pensamentos Com aquilo Que Deus não se agrada Muitas vezes É com redes sociais É com séries Novelas Que tem tanto Que vem deturpando A palavra de Deus Que vem realmente Tirando nosso foco Que vem nos paralisando Quantas vezes a gente Perde tanto tempo Na rede social E não consegue Ficar dez minutos Diante do Senhor Não consegue ficar Três minutos Em oração A nossa mente Começa a ficar acelerada Porque a nossa carne Olha O apóstolo Paulo Vai dizer Em Romanos 7 Que a nossa luta É a nossa carne E é o nosso espírito A carne milita Contra o espírito O espírito milita Contra a carne Nós Nós não somos daqui Nós somos do Senhor Nós somos propriedade Exclusiva do Senhor O que tem ocupado Amados O nosso pensamento O que tem sido O que tem sido O que tem nos motivado A cada dia Quando acordamos de manhã Deixa Deus Ocupar Os seus pensamentos Que Deus Que Deus Venha ocupar Os nossos pensamentos Por que Porque Deus É perfeito Porque a vontade Dele É boa Agradável E perfeita Gostaria também De De falar Sobre o versículo Segundo Segundo a Coríntios 10 5 5 Diz Toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus Levando o cativo Todo o pensamento A obediência De Cristo Olha A gente levar O nosso pensamento A Cristo Quantas vezes A gente olha Para o outro Com preconceito Ou preconceito Nós já Fazemos já Um conceito Antes de conhecermos Aquela pessoa Antes de conhecermos Aquela situação E nos julgamos Estamos aptos a julgar Nos julgamos Nós achamos Que estamos aptos A julgar Não é nosso papel Irmão Julgar Não cabe a nós O nosso papel É acolher É amar É ensinar É exortar Julgar É o papel Do nosso Deus Pai E aqui A palavra do Senhor Vai dizer Que nós temos Que levar O nosso pensamento Cativo Ao Senhor Jesus Cristo Porque Muitas vezes A gente está Escondendo Os nossos pensamentos Muitas vezes Está lá No íntimo Uma coisa Remoendo E talvez Aquele pensamento Já virou Até um sentimento E a gente não leva Até Jesus Para que ele venha Nos lavar Para que ele venha Sabe Mudar Senhor Muda esse meu pensamento Com relação a essa pessoa Muda Senhor Meu pensamento Com relação a mim mesmo Porque eu me sinto Vítima Porque eu me sinto Desprezada Muitas vezes A gente começa A levantar pensamentos Falsos Sobre nós mesmos Por quê? Porque a nossa mente Ela tende a nos Auto-sabotar E porque muitas vezes A gente está dando voz Ao inimigo Ao sopro do inferno E a gente começa A pensar que É os nossos pensamentos E muitas vezes Não é E a gente tem que ter Esse discernimento O apóstolo Paulo Vai dizer Para a gente pedir Discernimento espiritual Para saber o que é Da carne Para saber o que é Nosso Para saber o que vem Do alto Para saber o que é Do céu Que é do Espírito Santo De Deus E mais uma vez Eu gostaria De falar Sobre o versículo Sobre a passagem Que se encontra Em Filipenses 4 Versículo 8 O em quem pensar O que pensar Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude é E se algum louvor Existe Seja isso O que ocupe O vosso pensamento Deixe Deus Ocupar Os seus pensamentos Que a palavra do Senhor Possa penetrar E entrar no nosso coração O salmista vai dizer Em Salmo 119 E 11 Guardei a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Que a palavra do Senhor Possa governar Os nossos pensamentos Nosso coração Os nossos sentimentos A nossa vontade O nosso anseio Seja adorar ao Senhor Porque a vontade do Senhor É perfeita Olha Para finalizar Eu gostaria de estar Falando Trazendo uma reflexão Não uma reflexão Lendo a passagem de Isaías 55 Versículo 8 ao 9 Porque os meus pensamentos Porque os meus pensamentos Porque devemos deixar Deus Ocupar os nossos pensamentos Porque deixar Deus Ocupar os nossos pensamentos Aqui está a resposta Em Isaías 55 Do 8 ao 9 É muito profundo É muito forte Não deixa Não deixa nada De distrair nessa hora Fica comigo Versículo 8 Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os vossos pensamentos Porque deixar Deus Ocupar o nosso pensamento Porque o pensamento Do Senhor Acerca de nós É pensamento de paz E não de mal Para dar o fim Que nós desejamos Diz a palavra do Senhor Porque os pensamentos Do Senhor São mais altos Porque a vontade do Senhor É boa Perfeita E agradável Porque Deus é perfeito Porque Deus é bom Porque Deus é santo Porque Ele é nosso Pai Porque Ele enviou O único Filho Para nos salvar E todo dia Ele vem para nos resgatar De nós mesmos Do pecado Do inimigo Que nos cerca Que nos ronda Porque deixar Deus Dominar os nossos pensamentos Porque Ele é perfeito Porque Ele conhece Ele nos sonda Ele nos sonda Ele sabe o que nós pensamos Não devemos esconder Os nossos pensamentos Que seja duvidosos Maus Ruins Devemos levar Até o trono da graça Devemos despejar Os pés de Jesus Que a palavra do Senhor Diz que é para deixar Sobre os pés de Jesus Toda ansiedade Todo qualquer tipo De pensamento Nós devemos levar Ele para que possamos Ser lavados Para que possamos Ser transformados Para que possamos Ser restaurados Para que possamos Ser restituídos E para que a glória E para que a glória Do Senhor O peso da glória Do Senhor Se manifeste No nosso viver Se manifeste Na nossa vida Na nossa família Na nossa casa Que a nossa vida Vem impactar Outras vidas Porque os pensamentos De Deus São perfeitos São perfeitos Deixa O pensamento Do Senhor Guiar A sua mente Guiar O nosso coração Que os pensamentos De Deus Não somente hoje Mas sempre Possa estar guiando Nossa mente Possa estar guiando Dirigindo o nosso coração E possa estar Blindando também A nossa mente De pensamentos Tantos carnais Quanto pensamentos Satânicos Porque nós sabemos Que a luta é grande E existe batalha A batalha todo dia A batalha diária Mas que todo dia Possamos escolher Pensar em Deus Possamos escolher Andar com Jesus Possamos escolher Deixar o Espírito Santo Nos guiar Amém Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Eu agradeço A oportunidade Do fundo do coração Em nome de Jesus Amém Tudo o que eu quero Agradeço 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 Eu agradeço Te salva a Neighbora Que eu queria Agradeço 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 Conhecer e prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor Tudo que eu quero está em ti Toda minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Vem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo de te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Senhor Eu quero te ver Como nunca te vi Tocar, te sentir Tuas mãos me tocar Podes fazer em mim O que tens que fazer Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Segundo teu coração Te conhecer Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Senhor Senhor Retornamos agora Para o encerramento Da nossa programação Da MCM de hoje Hoje nós estivemos falando Sobre o tema Deixe Deus Ocupar Seus pensamentos Com a irmã Nana Eu creio que foi uma benção Para a vida de cada uma de vocês Como foi pra minha E que nós possamos Colocar em prática Tudo aquilo que aprendemos Hoje aqui Possamos meditar Nós possamos colocar Em prática Todos os ensinamentos Que nós aprendemos Da palavra de Deus Neste dia Que Deus possa estar Abençoando a vida De cada uma de vocês Que estão participando Conosco Desta programação Eu agradeço também A participação das irmãs Que participaram hoje Conosco Da irmã Marta Da irmã Vladilene E que Deus esteja Abençoando grandemente A vida e a família De cada uma de vocês E que prosseguamos Em seguir ao nosso mestre E esse vai ser o tema Do nosso próximo encontro Siga o Senhor Com dedicação E desde já Estejamos orando Pela preletora Que estará fazendo A preleção Nesse dia Para que Deus possa Estar usando Para a honra e glória Do nome dele E que possamos Seguir ao nosso Senhor Com dedicação Tá bom? Então Deus abençoe Vamos orar agora Nesse momento Para encerrarmos A nossa programação De hoje Pai Eu te agradeço Senhor Por esse dia Te agradeço Pai Pela oportunidade Que temos De estarmos aqui Meditando Na Tua palavra Ó Pai Que a Tua boa mão Repose sobre cada vida Sobre cada lar Aqui representado E que os nossos pensamentos Sejam todos ocupados Por Ti Ó Pai Que a cada dia No nosso viver Possamos estar Pensando em Ti E fazendo a Tua vontade Nas nossas vidas Muito obrigada Ó Deus Por esse dia Eu olho e agradeço Em nome de Jesus Amém Que Deus esteja Abençoando a sua casa Abençoando a sua família Abençoando a sua vida Uma semana abençoada Para cada um de vocês Fiquem com Deus Tchau